Foi uma coisa bem baixo nível, né? Porque nós estávamos gravando e sempre tinha os intervalos. E sempre tinha, o diretor sempre chamava, ó, vamos fazer assim, assim e tal, e faz vocês, isso, faz aquilo. E eu fui chamada pra conversar e eu acreditei que fosse uma dessas conversas. Pra selecionar quem faz o que. É, pra selecionar, você troca essa roupa, põe esse personagem, faz isso. E quando eu fui pra sala, eu fui, tipo, sabe quando você vai, tipo, não fala, você quer aparecer? Aí eu olhei assim, tipo, tô gravando, né? Então, se você quer aparecer, aí ele, tipo, baixou a calça e, tipo, colocou a calça pra fora. Aqui, ó, o que vai fazer você aparecer. O diretor. Chupa, é. Aí eu... Sabe quando você faz assim? E aí, eu não sabia o que falar e nisso tava todo mundo ali esperando a gravação rolar e tal, tinha barulho. As pessoas estavam ali. Nisso eu só, tipo... Não era um lugar totalmente reservado. Não era reservado, então eu estranhei demais. Aí eu peguei, tipo, saí andando rápido e voltei e fiquei no meio do pessoal que tava ali, né? Tipo, ensaiando pauta, vendo isso, trocando de roupa, porque ficava muita gente, era uma equipe muito grande. E eu fiquei enfiada ali, no meio, tipo, eu não vou mais sair daqui de perto de ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí ele voltou, gravou como se nada tivesse acontecido. Ah, ele não tocou no assunto depois? Não tocou no assunto mais, mas também não olhava mais na minha cara, tipo... Começou a te chamar menos pras coisas? Menos, assim, tipo, eu era... Eu falei assim na última gravação que eu fiz do Pânico que eu era tapar buraco. Eles só me chamavam quando dava ruim, é. Quando dava ruim, quando tinha que gravar pelada, quando tinha que fazer alguma cena mais, assim, que tinha que ter mais atitude, era só eu. E aí as outras, Patricinha, Fresca, porque tinha muita Panicat Fresca que você sabia que tava tendo caso com o diretor. E que escolhia os... Que escolhia, eu vi menina saindo de dentro do banheiro do camarim com o diretor. Ah, é? Tinha banheiro em alguns camarins saindo de dentro, assim, com a porta do banheiro trancada. Aí você querendo entrar no banheiro, tinha lá dentro, saía. Menina com o diretor, assim, aí ele, tipo, foda-se. Aí você via que a menina tinha destaque quando a gravação ia pro ar, a menina tava, tipo, aparecia mais que todo mundo, entendeu? O próprio assessor de algumas meninas me mostrava a conversa que tinha no ar, tipo assim, ó, vem, pega o hotel tal, fica aqui, porque vai passar a noite com o diretor, entendeu? Vai passar a noite com o cara. Você sabe quem é, né? Tá. Caramba. Tudo que acontecia de podre vinha dele. Mas vocês não conversavam entre si, assim, pô, a gente tem que acabar com isso? Não, porque tinha uma rivalidade. Eles criavam essa rivalidade entre nós e aí não tinha conversa. Não tinha, entendeu? Caramba. Era absurdo. E, assim, como o diretor fazia isso, dava direito pra algumas outras pessoas também virem com graça de coisinha sexual. Então, assim, tinha alguns atores humoristas que ficavam de piadinha escrota pra cima da gente, assim, sem gravação. Porque uma coisa que você tá na gravação... Ah, e faz uma piada e tal. É, que sei lá o quê, nananã. Faz parte. Faz parte. Nos bastidores isso não faz parte. Então, tinha, assim, alguns atores. Os nomes que eu citei são pessoas que não faziam isso. Que foi o Bola. O Bola, o Carioca. O Carioca. O Ceará. O Bolinha. O Bolinha, ele fazia umas brincadeirinhas. Mas você sabia que não ia rolar nada. Ele fazia. É, ele fazia porque ele sabia que não ia rolar. O cara sem noção. E tudo dele era meu pau. Ah, meu pau. Que sei lá o quê. Chupa meu pau. Ah, mas aí é mais zoeira. Porque o meu namorado também faz isso. Ele é, minha rola. Que sei lá o quê. Que isso, que isso. Você vai ganhar minha rola. Você sabe quando é zoeira e quando não é. Sabe. Sabe. É diferente de deixar o pau pra fora. E o Bolinha, ele fazia questão de dar uma piscadinha. Ele xingava, ele dava, tipo, ele fazia assim. Tipo, tô brincando. Entendeu? Mas tinha os outros não. Tinha muita gente que não.